Olá, eu sou o professor Rubens Godói Sampaio e vou fazer para você agora a apresentação do nosso curso de filosofia medieval, nosso curso de história da filosofia medieval, ok? Então, é um curso longo, uma disciplina longa, ele tem cerca de 360 horas aproximadamente e eu vou apresentar para você todas as características do nosso curso, tá bem? E você pode fazer o nosso curso por meio de uma assinatura individual e por meio de uma assinatura institucional, ou seja, as instituições de ensino superior que tenham cursos de filosofia, ou que tenham cursos de sociologia, ou que tenham cursos de teologia, tá? Ou cursos de ciências da religião, podem fazer a assinatura do nosso curso, tá? E ministrar para os seus próprios alunos, sem que eu precise estar ali presente fisicamente dentro de uma sala de aula apresentando o curso para vocês. Então, é um mecanismo de oferecer para todo o Brasil o nosso curso de história da filosofia medieval. Então, vamos lá, eu vou usar os recursos do PowerPoint, como eu sempre faço, é provável que você já conheça também os nossos cursos, já tenha assistido algumas das nossas aulas no nosso canal do YouTube, canal Rubens Sampaio, certo? Então, vamos lá, vou começar aqui a nossa apresentação, tá bem? Então, bem, então, esta aula aqui, ela é a última aula do nosso curso, tá? Por quê? Porque o nosso curso já está gravado, já gravei o curso inteirinho, certo? O curso está totalmente gravado e agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de mapa do nosso curso, apresentar todas as suas características, tá? Para que você possa saber exatamente qual é o itinerário que você vai fazer junto comigo, durante todas essas nossas aulas. O grande roteiro é esse aqui, ó. Nós vamos estudar o cristianismo, o surgimento do cristianismo, a filosofia judaica antiga, a filosofia da patrística grega, a filosofia da patrística latina, a filosofia árabe, a filosofia judaica medieval. Veja, nós estudamos aqui a filosofia judaica antiga, agora vamos estudar a filosofia judaica medieval. São apenas dois autores, é pouca coisa. Depois, a lógica e a escolástica, o nominalismo e depois as origens medievais da democracia moderna, ou seja, a filosofia política que existia, a concepção política que existia durante a Era de Média. Então, esse aqui é o conjunto, é o roteiro, em linhas gerais, do nosso curso, tá bem? Muito bem. Lá no nosso curso de história da filosofia antiga, porque nós temos o nosso curso de história da filosofia antiga, nós temos todos os cursos de uma graduação em filosofia, esses cursos estão sendo gravados. Então, lá no nosso curso de história da filosofia antiga, nós chegamos até as escolas imperiais da idade antiga tardia, certo? Mas nós excluímos a patrística grega e a patrística latina dos primeiros séculos, ou seja, no nosso curso de história da filosofia antiga, nós excluímos a parte cristã do curso, tá? Os autores cristãos. Por quê? Porque nós queríamos colocar todos eles aqui, nesse nosso curso de história da filosofia medieval, certo? Então, excluímos os autores cristãos da idade antiga tardia, tá? E todos foram deslocados para este curso de história da filosofia medieval. Pra quê? Pra facilitar a compreensão do conjunto do curso. Porque nós temos alguns temas que são comuns desde os primeiros filósofos do cristianismo, tá? Desde os filósofos que estão aparecendo ali no século dois, tá? Alguns no século primeiro, mas sobretudo no século dois depois de Cristo, tá? E aí nós temos o que nós chamamos de protocristianismo, já surgem alguns autores, certo? E nós achamos melhor deixar esses autores para o nosso curso de história da filosofia medieval. Não obstante, dentro da divisão da historiografia, a história da filosofia, a história, a idade média, né? A idade média, ou seja, a história medieval, a filosofia medieval só começa no século quinto. Muito bem, nós vamos estudar o que aqui? Nós vamos estudar judeus, pensadores judeus, pensadores cristãos, pensadores cristãos considerados heréstis. Vamos considerar também alguns filósofos pagãos durante a idade média, tá? E esses filósofos pagãos durante a idade média, sobretudo na... ainda não chega na idade média, né? Mas no nosso curso de história da filosofia medieval, eles estão ainda na idade antiga tardia, tá? São alguns pagãos que são visceralmente contra os cristãos. Então é importante entender quem foram esses sujeitos, tá? Porque nós tivemos um movimento de reação dos próprios pensadores cristãos a esses autores, mais particularmente Celso e Porfírio. Depois nós vamos também estudar os filósofos árabes, certo? Então isso aqui é o conjunto dos autores que nós vamos estudar. Então, para alcançar, sobretudo esses primeiros autores cristãos, tá? Da idade antiga tardia, o que nós fizemos? Nós ampliamos o período, tá? O nosso período historiográfico, para alcançar esses pensadores cristãos da antiguidade tardia, tá? Que não foram tratados lá no nosso curso de história da filosofia antiga. Então, a idade média, ela começa no ano de 476, portanto, no finzinho do século quinto, tá? Quando cai, né? Quando nós temos a famosa queda do Império Romano do Ocidente. E a idade média termina com a queda do Império Romano do Oriente, quando ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos. Então, do ponto de vista historiográfico, a idade média está entre esses dois eventos, né? Que tratam da queda do Império Romano. A queda do Império Romano do Ocidente, depois a queda do Império Romano do Oriente. Só que nós vamos, como eu disse, tá? Nós não vamos respeitar exatamente essas datas, por quê? Porque nós vamos ampliar um pouco o período para alcançar esses pensadores do proto-cristianismo, tá? Então, o nosso curso é um pouco mais amplo que o período historiográfico. Aqui ficou um errinho aqui, historiográfico. Historiográfico, certo? Pois bem, uma coisa que é importante vocês entenderem dentro do nosso curso de História da Filosofia Medieval, é o seguinte. O cristianismo é a marca mais decisiva da filosofia medieval, tá? Então, a marca mais decisiva da filosofia medieval é esta marca indelével, indelével do cristianismo, tá? Isso é muito importante. Alguns poderiam dar a esse curso o nome de Filosofia Medieval e Cristã, tá? Porque ela é predominantemente cristã. E nós, nós vamos ver que há uma grande tensão entre o neoplatonismo e o cristianismo, tá? E depois, no finalzinho da Idade Média, nós vamos ver o encontro do cristianismo com o aristotelismo. Então, dentro do nosso percurso, tá? Os pontos mais importantes do nosso curso vão tratar exatamente do encontro do cristianismo com essas duas grandes escolas filosóficas. O encontro com o neoplatonismo vai ser gradual, mas vai ter um ponto alto, que é Agostinho. E o encontro com o aristotelismo vai ser Tomás de Aquino, certo? Em um determinado momento, o mundo ocidental tinha duas grandes opções civilizatórias e culturais. O mundo ocidental, ele podia escolher entre, digamos, fazer com que a compreensão do neoplatonismo fosse a compreensão por excelência do ocidente ou, então, a compreensão dada pelo cristianismo. É como se essas duas grandes correntes estivessem disputando a visão de mundo, a mundividência, tá? E a sua predominância nesse momento histórico, sobretudo da idade antiga tardia, tá? Ou da tarda antiguidade. Então, por que será, será que seria, seria possível que o neoplatonismo conseguisse ser essa, essa visão predominante, né? Seria possível, mas vamos ver o que aconteceu, né? Por um lado, as elites do Império Romano, ao fim da antiguidade, elas se deixaram seduzir pela grandeza, pela nobreza, pela coerência, digamos, pela sublimidade, pela extrema beleza da visão neoplatônica do mundo. Então, era uma visão bastante complexa, né? Bastante abrangente. Então, hoje, por exemplo, a visão que nós temos do mundo, ela nos é dada pela ciência, basicamente pela ciência. Uma espécie de visão oficial do mundo é dada pela ciência. É óbvio que nós temos muitas pessoas religiosas e que enxergam o mundo a partir do óculos que ela tem, das lentes que ela tem, marcadas pela religiosidade. Mas, uma espécie de visão predominante hoje é a visão dada pela ciência, certo? Então, pode ser que depois de amanhã, daqui uns séculos, né? Nós tenhamos uma outra forma de conhecimento que passe a ser mais relevante do que a ciência. Não sei, pode ser, tá? Mas, nessa época, nós tínhamos o neoplatonismo como uma visão possível e uma visão total do mundo daquela época. E, por motivos históricos, surge o cristianismo, tá? Então, por outro lado, na Antiguidade Tardia, o cristianismo já se apresentava com um desenvolvimento intelectual que o tornava capaz de se oferecer como uma visão alternativa ao neoplatonismo. Então, o cristianismo passa de uma religião criminalizada para uma religião permitida e, depois, para a religião oficial do Império Romano. E, quando ele se coloca como religião oficial, ele consegue fazer exatamente isso, oferecer-se como uma visão de mundo completa, uma visão total do mundo e, alternativamente, ao neoplatonismo. Então, nós tínhamos aí uma espécie de bifurcação, tá? Então, por que caminho o Ocidente seguiria? Então, o que aconteceu? O cristianismo prevaleceu sobre o neoplatonismo, tá? Então, nós vamos explicar, nesse curso, toda essa trajetória. Como que, gradualmente, o cristianismo foi absorvendo o neoplatonismo e, depois, mais para frente, absorvendo o neoplatonismo, depois, mais para frente, absorvendo o aristotelismo. Então, esses aqui são os dois grandes, poderíamos dizer que seriam os dois grandes eixos do nosso curso, né? Como o cristianismo começa a absorver e assimilar o neoplatonismo, tá? O ponto alto é Agostinho e, depois, como aparece uma nova filosofia, que é o aristotelismo, e o cristianismo absorve esse aristotelismo e recebe, recebe um novo fôlego para continuar justificando-se como religião, como religião intelectualizada, como religião que tenta dar razões da sua própria existência pelos próximos séculos. Bom, o cristianismo se tornou o neoplatônico. Então, isso aqui é que foi a grande, o grande fator, né? O fator decisivo para que o cristianismo prevalecesse ao neoplatonismo. Mas, vejam só, essa prevalência do cristianismo não jogou fora, não descartou o neoplatonismo, certo? O cristianismo se tornou neoplatônico, incorporando e recebendo toda a tradição da grande teologia grega. Então, é que, como se, num determinado momento, nós tivéssemos uma espécie de leve dois pague um, tá? Dois em um. Por quê? Porque o cristianismo trouxe para dentro de si o neoplatonismo, certo? Então, o cristianismo tinha essa força dobrada, a força da própria religião e a força dessa filosofia que tinha vários elementos de compatibilidade com o próprio cristianismo. O neoplatonismo, por outro lado, o que que ele fez? Ele rejeitou o cristianismo, rejeitou o cristianismo. Então, num certo momento, o neoplatonismo, ele fica tão abstrato, ele se transformou num sistema assim, tão abstrato, tão esotérico, tão fechado, tão ensimesmado, tão enclausurado em si mesmo e na sua expressão intelectual, que os últimos autores da escola de Atenas se tornaram ininteligíveis, tá? E só conseguia compreender mesmo a visão de mundo neoplatônico aqueles que eram iniciados, né? Então, iniciados na escola neoplatônica. Então, se tornou algo assim um tanto quanto hermético e de difícil acesso, certo? E aí, então, a filosofia medieval vai ser o quê? A filosofia medieval vai ser o grande elo que vai ligar a filosofia antiga com a civilização moderna, tá? O cristianismo vai realizar essa mediação cultural. É como se ela fosse um grande barco, uma grande embarcação, tá? Que caminhando pelos trilhos da história, ela falasse assim, neoplatão e neoplatônicos, entrem aqui nesse barco, tá? Continua caminhando por alguns séculos. Aristotélicos, entrem aqui nesse barco. Aristotelismo, entrem aqui nesse barco, tá? E essa grande embarcação chega na Idade Moderna, tá? Trazendo para a Idade Moderna toda a riqueza da tradição grega, tá? Da tradição grega antiga, sobretudo Platão e Aristóteles. Então, é isso aqui, ó. Isso eu já falei, né? O cristianismo era uma religião criminalizada, depois se torna uma religião penutida e, finalmente, se torna a religião do império. E, ao se tornar a religião do império, o cristianismo se torna, por incrível que pareça, né? E muitos não entendem isso, o cristianismo se torna uma religião das elites, das elites, tá? Nos séculos subsequentes, o que vai acontecer? Lá no século XII, no século XIII, a religião popular, né? Desses séculos da Baixa Idade Média, a Baixa Idade Média é o fim da Idade Média, tá? A Alta Idade Média é o começo. Então, o começo da Idade Média, século V, século VI, século VI, século VII, essa é a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média é o finzinho dela, certo? Então, lá na Baixa Idade Média, nos séculos XII e XIII, a religião popular é uma religião misturada, uma religião sincretista. Então, ali o cristianismo está misturado com elementos das antigas religiosidades germânicas, celtas, ou ainda de procedência, eu escrevi providência aí, mas é procedência oriental, tal como o maniqueísmo. E vocês vão estudar aqui também o que é o maniqueísmo, tá? E, portanto, o cristianismo, do ponto de vista da sua expressão mais fiel, mais ortodoxa, sem esse sincretismo, ele se torna, portanto, essa religião das elites. E o que o cristianismo vai fazer dentro desse contexto? Ele tenta mostrar que a sua tarefa era recolher a sabedoria antiga, que no mundo se transformou, que no mundo cristão se transformou numa espécie de manifestação superior. Então, como eu coloquei no texto, uma forma superior de manifestação e presença. Ou seja, é como se o cristianismo elevasse a própria filosofia antiga a um patamar superior de manifestação e presença. Esse processo ocorre como? Esse processo ocorre, sobretudo através de três grandes instituições eclesiais, que existiram ao longo desse milênio inteiro. Então, num primeiro momento, nós tivemos os mosteiros, que foram responsáveis pela conservação dos manuscritos e dos textos filosóficos. Depois, nós vamos ter as chamadas escolas, sobretudo ali em Paris. Vamos ter as escolas de Paris, a escola de Chartres, que é em Chartres, em Paris, e depois a escola de São Vítor. Depois dessas escolas, nós vamos ter o surgimento das universidades, que aí, dentro delas, nós vamos ter uma reelaboração, não só do neopatronismo, como também do aristotelismo. Aristóteles vai ser recebido no século XII e no século XIII, dentro dessas instituições, que são as novas universidades que surgem, sobretudo ali em Paris e em Oxford. Teremos outras também, mas essas são as mais importantes. Então, além do pensamento cristão, nós vamos estudar alguns pensadores judeus, alguns pensadores pagãos e depois também alguns árabes. Os judeus vão ser o Filon, na Idade Antiga, e Maimonides, já no fim da Idade Média. Depois, os pagãos mais importantes, que nós vamos ver aqui, serão os dois anticristãos, Celso e Porfírio, e depois a Hipátia. Vamos estudar o pensamento de uma mulher também. Na verdade, nós vamos estudar o pensamento de duas mulheres aqui, a Hipátia e a Macrina. Depois teremos os pensadores árabes, os filósofos árabes. Alquim, Jalfarrabe, Avicena e Averroes. Então, nós vamos estudar todos esses autores aqui. Agora eu vou desaparecer para você ver o rostinho deles aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui são alguns. Então, aqui tem a Santa Macrina, São Gregório de Nissa, João da Maceno, esse aqui é o Dionísio, o Pseudo Dionísio Ariopagita, depois Gregório de Nissa, Gregório Arnazio Anzeno, o Basílio Magno. Então, os padres da patrística grega, os padres da patrística latina, aqui Carlos Alberto Magno, aqui Guilherme de Oca, aqui São Boaventura, aqui Tomás de Aquino, depois aqui, esse aqui é o Roger Bacon, depois os árabes, esse aqui eu acho que é o Guilherme de Oca. Os desenhos, é claro, não são desenhos fidedignos, são apenas ilustrações desses autores, porque nós não tínhamos fotos deles. Aristóteles, Santo Anselmo, Ciger de Brabante. Então, nós estudaremos aqui, aqui tem São Domingos, aqui a Verróis, depois a Lógica, o Problema da Criação, que vai ser um problema que vai atravessar toda, toda, toda a nossa reflexão. Então, aqui nessa tela eu tenho uma pequena lista dos autores que nós vamos trabalhar. Então, olha só, na filosofia antiga aqui, ainda na filosofia antiga, teremos aqui Filon de Alexandria, depois os gnósticos, Marcião, Basíguides, Valentim, os apologéticos, Justino, Tassiano, Atenágoras, Aristides, Irimeu, aqui os anticristãos, Celso, Porfírio, depois a Escola Catequética de Alexandria, Panteno, Clemente, Orígenes, Gregório, Metódio, os capadóceos, Basílio, Gregório de Nyssa, Macrina, Gregório Nazianzeno, Hipássia, Sinésio de Sirene. A Hipássia e o Sinésio de Sirene aparecem naquele filme Alexandria ou Ágora, depois Nemésio de Emésio, Atanásio, Crisóstomo, depois falaremos sobre os concílios, o Pseudo Dionísio, o Máximo, o Confessor, o João Damasceno, todos esses autores aqui dentro do período da Patrística grega. É óbvio que Celso e Porfírio não são padres da igreja, Filon também não é padre da igreja, mas dentro desse período da Patrística grega. Depois teremos a Patrística latina, teremos vários autores aqui enumerados, vários autores aqui enumerados, sendo que Agostinho é o mais relevante. Depois, na Escolástica, nós vamos ter o começo da Escolástica com o Oécio e a Lógica, vamos ter aulas de Lógica aqui dentro, depois todo o tema a respeito do surgimento das universidades, o Trívium, o Quadrívium, a questão dos universais, o surgimento dos mosteiros, Escoto Iriúgena, Santo Anselmo, com seu argumento ontológico, Abelard dos universais, as escolas de Paris, Chartres, São Vítor, depois os árabes, Maimonides, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Roger Bacon, Grosetete e Guilherme de Opa. Ainda tem outros, ainda tem outros além desses, que vocês são autores menores, mas os mais importantes são esses daí. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês quais serão os destaques dos nossos autores. Então, são 66 autores contados aqui. Então, vamos ver quais são os destaques que nós vamos dar dentro desses autores todos. Dentro da patrística grega, nós vamos dar destaque aos capadócios, aos padres capadócios, que são quatro aqui. São Basílio Magno, Gregório de Missa e Santa Macrina. Os três são santos e os três são irmãos. Basílio, Gregório de Missa e Macrina são santos e são irmãos. Portanto, são da mesma época. E depois temos um outro ali que é amigo deles, faz parte do círculo deles, que é Gregório de Nazianzena. Então, vamos estudar esses quatro, dentre outros, esse aqui vai ser o nosso destaque. E vamos estudar uma filósofa pagã, que é Ipátia, ou Ipácia. Se você quiser saber antecipadamente algo sobre ela, procure aquele filme com a Raquel Weiss, chamado Alexandria ou Ágora. Ágora é o nome original, no português, na edição brasileira, eles traduziram por Alexandria. Depois, na patrística latina, nós vamos dar destaque a Tertuliano. Teremos duas aulas dele. Vamos ler dez. Teremos dez trechos com a leitura de um livro de Tertuliano. Depois, Agostinho, sem dúvida alguma, é o ponto mais alto da patrística latina. Teremos 36 aulas sobre Agostinho. Sendo que nessas aulas, nós também teremos a leitura, sobretudo de alguns trechos do famoso texto As Confissões. E também leremos textos do Livro Arbítrio, mas vamos dar preferência à leitura das Confissões. Muito bem. Depois, vamos para o século XII. Aqui vamos dar um destaque a Abelardo, com sete aulas. Sendo que cada uma dessas aulas tem aproximadamente 45 minutos. Algumas acontecem de ter 38, algumas acontecem de ter 50, 50 e poucos minutos. Mas a média é 45 minutos. Depois, no século... Essa tela ficou fora de ordem. Essa tela era para ser anterior àquela lá. No século VI, nós vamos estudar Boécio. Vamos dar sete aulas sobre Boécio. E eu vou colocar aqui 22 aulas de Lógica. Porque a Lógica Aristotélica e a Lógica Histórica foram desenvolvidas, foram muito desenvolvidas durante a Idade Média. Então, eu suguei, pincei algumas aulas no nosso curso de Lógica. E coloquei aqui, dentro do nosso curso de História da Filosofia Medieval. Bom, então, aí no século XII e XIII, vamos ter quatro árabes. Alquinde, Alfarrabe, Avicena e Averroes. Certo? E vamos ter 14 aulas sobre esses filósofos árabes. Aí teremos o ponto alto do curso, que, sem dúvida alguma, é Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. E nós teremos nada menos do que 50 aulas sobre Tomás de Aquino. Se, por um acaso, você, por exemplo, está numa instituição de ensino superior, e, geralmente, o que acontece numa instituição de ensino superior, é que, no curso de História da Filosofia Medieval, você só estuda dois autores. Agostinho e São Tomás. Só que antes de Agostinho tem muita coisa, entre Agostinho e Tomás tem muita coisa, e depois de Tomás também temos autores importantes. Mas, se, por exemplo, a sua instituição quiser adquirir o nosso curso, ou fazer a assinatura do nosso curso, não tem problema. Apresenta as suas aulas de Agostinho e as aulas de Tomás de Aquino. Se, por um acaso, a sua carga horária contemplar apenas esses dois autores. De qualquer forma, considerando que nós temos aqui 360 horas, o nosso curso pode ser oferecido, inclusive como um curso de pós-graduação, seja porque ele é um curso extenso e aprofunda certos temas, seja porque alguns desses temas foram tratados com um certo grau de profundidade, que, obviamente, não é o grau de profundidade de um mestrado, mas, certamente, é o grau de profundidade de um curso de especialização. Bom, então, aqui nós teremos a leitura e vamos ter vários trechos gravados de leituras da Suma Teológica, do Ente et Essência, do livro do Etienne Gilson sobre o problema do seio da essência. Então, teremos várias leituras aqui que são atividades complementares ao nosso curso. E depois, Guilherme de Oca. Nós teremos 16 aulas de Guilherme de Oca, que é o autor que vai tratar sobre o nominalismo. Nós vamos tratar sobre os universais. Quando tratarmos sobre os universais lá em Abelardo, nós também vamos falar sobre o nominalismo. Então, nós vamos aprofundar esses temas. Certo? Então, aqui nós vamos realizar algumas opções didáticas e mitodológicas. Além daquela opção que eu falei para vocês de retroceder um pouco no tempo para reunir, dentro do curso de História da Filosofia Medieval, os autores cristãos da tarde ou antiguidade, da Idade Antiga Tardia, que não foram apresentados lá no meu curso de História da Filosofia Antiga. Além dessa, nós temos a questão que trata do próprio Agostinho. Então, isso aqui é um debate. Agostinho é um autor medieval? Então, nós temos aqui, por exemplo, um texto muito bom do professor Ernesto Perini, que é o professor da Federal de Minas Gerais. E ele afirma aqui por que Agostinho não é um filósofo medieval? Então, é um texto que está indicado para vocês, que vocês podem ler. Então, cronologicamente, talvez fosse mais exato e colocá-lo no fim do curso de História da Filosofia Antiga. Eu mesmo, quando eu estudei, na minha graduação, eu estudei Agostinho no curso de História da Filosofia Medieval. Então, a nossa opção didática e metodológica vai ser colocar Agostinho, que é um autor importante, dentro desse nosso curso de Filosofia Medieval. Bom, então, mas para fazer isso, precisaríamos apresentar todo o contexto da religião cristã, que vai marcar de forma indelega a Filosofia Medieval. Ou seja, fazer isso o quê? Para colocar Agostinho lá no curso de História da Filosofia Antiga. Então, nós teríamos que falar sobre o cristianismo lá no curso de História da Filosofia Antiga. Então, eu resolvi dividir os temas. E aqui, todo o tema do cristianismo, aqui no nosso curso, nós começamos o curso apresentando o cristianismo, apresentando esse fato histórico que é o surgimento dessa religião, chamada cristianismo. Muito bem. Só que aí nós temos essa questão. Muitos bons manuais, inclusive os manuais que nós vamos utilizar aqui, muitos bons manuais colocam Agostinho dentro da Idade Média. Então, nós vamos seguir aqui, vocês vão ver o Reale, que é esse livro aqui. O Giovanni Reale, nós vamos seguir esse manual aqui. Patrística e Escolástica. E aqui, ele coloca Agostinho dentro do seu manual de História da Filosofia Medieval. Então, nós estamos seguindo o Reale. O Etienne Jusson, que também é um autor respeitadíssimo, também coloca Agostinho dentro da Idade Média. Mas nós também vamos usar o Alain Delibera. Alguns falam Alain Delibera, que exclui Agostinho da Filosofia Medieval. Então, nós temos bons manuais fazendo as duas coisas, colocando e excluindo Agostinho da Idade Média. Nós optamos por apresentá-lo aqui. Mesmo porque nós não o apresentamos no nosso curso de História da Filosofia Antiga. Certo? Então, nós vamos apresentar o surgimento do Cristianismo, nós vamos apresentar Filon de Alexandria no século I, que é um filósofo judeu. Depois, vamos até o século XIV, até o século XV. Está bem? E vejam, o que é interessante vocês perceberem, que a filosofia moderna, ela começa mesmo com Descartes, no século XVII já, final do século XVI. Bom, Descartes nasce aqui em 1596. Então, é óbvio que com quatro anos ele não está fazendo filosofia. Certo? Então, a filosofia moderna começa mesmo no século XVII. Mas a Idade Moderna começa em 1453, no século XV. Percebe? Então, não há um ajuste perfeito, não há um encaixe perfeito entre a cronologia da historiografia e a cronologia da filosofia. Elas não combinaram entre si. Como fazer isso? Certo? Então, esses arranjos, essas divisões, elas são divisões, inclusive, contemporâneas. Tá bom? Então, no curso de filosofia moderna, nós vamos estudar os preâmbulos da filosofia moderna no curso de história da filosofia moderna. Certo? Então, a gente vai começar aqui, no século XV, praticamente. Não obstante, no finzinho do nosso curso de história da filosofia medieval, nesse nosso curso aqui, nós já estamos mostrando as raízes da filosofia moderna. Um tópico interessante vai ser esse. Mostrar como alguns aspectos da filosofia moderna estão enraizados, profundamente enraizados, aqui no nosso curso de história da filosofia medieval. Então, nós vamos ter o quê nesse nosso curso? Nós vamos ter aulas específicas de história da filosofia medieval, é óbvio. Nós vamos ter aulas complementares de história da filosofia antiga e lógica. Por quê? Porque, por exemplo, na hora que eu chegar perto de Agostinho, é fundamental que vocês tenham uma noção do que é o neoplatonismo. Então, é óbvio que eu estou dando por certo que você já fez o curso de história da filosofia antiga, mas eu coloquei como aula complementar aqui, peguei duas aulas importantes do meu curso de história da filosofia antiga e coloquei aqui como atividade complementar, para te ajudar a lembrar das ideias mais importantes do neoplatonismo. É óbvio que eu não posso fazer isso com tudo, senão eu vou ter que puxar todas as aulas de Platão, todas as aulas de Aristóteles, então é melhor fazer um cursão, um cursão enorme com todas as aulas juntas e misturadas. Bom, depois nós vamos ter também as aulas de lógica. É aqui que eu coloco em caráter complementar, mas, na verdade, a forma como nós vamos colocar a lógica aqui é a forma que ela adquiriu durante a Idade Média. É a forma que ela adquiriu durante a Idade Média. Então, por isso que faz todo sentido colocar aqui as vinte e duas aulas de lógica que eu coloquei aqui. E depois nós teremos aulas complementares de outros temas e teremos várias aulas de leituras. Eu pego o livro, pego o texto e leio junto com vocês. As Confissões, o livro de Terturiano, a Suma Teológica, o texto de Guilherme de Oca. Então, vocês vão ver vários trechos da coleção Patrística. Então, nós vamos ler aqui. Então, nós também faremos esse trabalho de leitura comentada. Então, todas as leituras que eu fiz não foram leituras corridas, foram leituras comentadas. Certo? Bom, deixa eu ver aqui como vai o meu andamento do que eu quero mostrar para vocês. Certo? Então, olha lá. Então, em função do tratamento aprofundado de certos temas, e em função da carga horária deste curso, ele poderá até mesmo ser considerado um curso de especialização ou pós-graduação lá do CETS. É um curso que foi feito tendo em vista a graduação. Certo? Agora, não existe um curso de graduação que tenha 360 horas de história da filosofia medieval. No meu curso mesmo, não lembro se foram 60 ou 72 horas, mas nós só estudamos Agostinho e São Cláudio Aquino, mas ninguém. Ninguém. E nós temos muito assunto na história da filosofia medieval. Então, considerando que você pode fazer uma assinatura individual, a assinatura individual que você fizer vai te permitir assistir o curso inteiro. Agora, se a sua instituição fizer a assinatura do curso, ela vai poder fazer a curadoria do conteúdo. Então, o monitor ou o tutor vai poder escolher quais aulas que ele quer apresentar para os alunos justamente em função da carga horária que a instituição oferece. Há instituições que têm história da filosofia medieval 1, há instituições que têm história da filosofia medieval 2. Certo? Agora, se a sua instituição fez a assinatura com os nossos grupos, aí muda tudo. Por quê? Porque aí os alunos da instituição, dentro dos limites contratados que estão explicados no local da assinatura, se for uma assinatura para 50 alunos, eu vou pegar os 50 alunos indicados para a instituição e vou colocar no meu grupo do Facebook. Neste grupo de história da filosofia medieval do Facebook estão todas as aulas lá. Então, por exemplo, o tutor pode apresentar em sala ou transmitir 72 horas ou 60 horas aula. Tudo bem. dentro do limite da carga horária determinada na sua grade curricular, dentro da grade aprovada no seu projeto pedagógico, no projeto pedagógico da sua instituição. Mas, você estando dentro dos nossos grupos no Facebook, dentro do nosso grupo de história da filosofia medieval, o que acontece? Você vai ter acesso imediato a todas as aulas. As 360 aulas. Certo? Então, isso é uma coisa que você não vai ter em lugar nenhum. Ok? Bom, na sequência, nós temos algumas aulas que são muito importantes. Você deve assistir. Tá? Então, as aulas iniciais sobre Filon de Alexandria, elas vão colocar os problemas que serão desenvolvidos ao longo de todo o curso. É como se todo o curso fosse uma espécie de aprofundamento dos temas que foram postos, né, mais ou menos nos termos de Filon de Alexandria. Certo? Então, é muito importante. É um autor pouco conhecido, pouquíssimo estudado. Tá? Mas, é muito importante que vocês assistam às aulas dele, porque vocês vão ver que todos esses temas vão ser repetidos e vão ser aprofundados ao longo do nosso curso. E tem uma aula específica, que é a aula 16, sobre a transcendência. Então, é importante que vocês entendam isso para que a compreensão a respeito da natureza desse Deus transcendente, que é o Deus dos cristãos, tá? A natureza desse Deus transcendente, que é o Deus dos cristãos, ela vai impactar em todos os problemas filosóficos e teológicos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, são duas aulas obrigatórias, obrigatoríssimas, tá? Vocês devem assistir. No caso do Filon de Alexandria, não são apenas duas aulas, são seis ou sete aulas. Bem no comecinho do curso. Bem no comecinho do curso. Então, não pulem essas aulas, ok? Muito bem. A ideia aqui é essa. O curso pode ser modulado, o curso pode ser ajustado, tá? Então, é isso que eu disse. Há cursos de História e Filosofia Medieval em que serão estudados apenas Agostinho e Tomás de Aquino. Então, se você vai ver a carga horária dos dois, só os dois já totalizam 72 horas-aulas, certo? Talvez até um pouco mais. Mas aí você pode retirar algumas das aulas de leitura e fica igualzinho, tá? Agostinho tem 36, Tomás de Aquino tem um pouco mais, mas nós temos mais leituras de Tomás de Aquino, certo? Então, se na sua instituição você só vai estudar esses dois autores, tudo bem, assista só essas aulas e não tem problema, tá? Muito bem. Então, essa aqui é a sucessão de autores. A introdução, a patrística grega, a patrística latina, a escolástica. Nós teremos algumas aulas sobre as origens medievais da democracia moderna. Depois nós teremos uma síntese temática, tá? Ao fim, ao fim desse curso, nós teremos essa síntese, essa exposição temática, que vai ser o seguinte. Então, nós primeiro teremos uma exposição de sucessão de autores, tá? Autores sendo apresentados um depois do outro. No outro momento, eu falo de um tema específico, tá? Mas a regra do curso é seguir esse fluxo de autores. Aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, a lógica é na Idade Média, a metafísica é na Idade Média, a... Nossa, agora nem faltou aqui. Então, são cinco ou seis temas, a literatura da Idade Média, a literatura filosófica da Idade Média, tá? Então, eu vou trabalhar com cinco ou seis temas, tá? Fazer uma espécie de síntese desses temas, o que significou o pensamento medieval para esses temas específicos, certo? E os textos mais importantes que nós vamos trabalhar aqui são esses daqui. O Giovanni Reale, História da Filosofia, volume 2, Patrística Escolar, que é isso que eu mostro pra vocês. Depois, o volume Filosofia Patrística, do Claudio Boreschini, tá? Então, vejam, você só precisa do Giovanni Reale. Esse é o básico. Se você ler esse livro, eu me dou por satisfeito. Tá bom? Isso aqui é o nosso trilho, que vai dar o norte, que vai dar a sequência dos nossos autores. Só que nós vamos aprofundar muito mais do que está no Giovanni Reale, que é esse livro verde que eu mostro pra vocês. Eu vou me servir do Claudio Boreschini, Filosofia Patrística, do Alain Delibera, que se chama Filosofia Medieval, e é um livro de história da filosofia medieval. Mas o Alain Delibera também tem um outro livro com o mesmo nome, chamado Filosofia Medieval, mas ele não apresenta o assunto da filosofia medieval a partir de autores. Ele apresenta temas. E é esse livro que vai me ajudar a fazer a apresentação temática mais ao fim do curso. Nós temos o famoso livro do Etienne Jusson, Filosofia Medieval, e teremos a coleção patrística inteira da Paulus. São cinquenta e poucos volumes. Mas é óbvio, nós não vamos usar os cinquenta volumes aqui, mas eu vou indicar. Eu vou indicar quase todos os volumes, porque nós vamos passar por quase todos os autores que estão lá. Quase todos. Depois nós vamos usar também outros textos, outros livros e outros artigos. Mas esses textos eu vou mostrando ao longo da nossa exposição. Por exemplo, a nossa aula sobre hipátia. Eu vou mostrar qual foi o livro que eu utilizei para falar da hipátia. Está bem? Então, são detalhes que não vale a pena mostrar agora, certo? Nesse momento de apresentação. Muito bem. O que eu vou fazer com vocês agora? Agora, no finalzinho, eu vou apresentar o curso por dentro. Na verdade, eu vou apresentar essa tela aqui, onde eu indico, onde eu mostro o menu do curso. Ainda por fora. Então, olha lá. Aqui nós temos a apresentação do curso. Essa apresentação do curso aqui é essa aula que eu estou gravando. Está bom? Se você está me vendo aqui, é porque você apertou essa bolinha vermelha aqui. Então, esta aula é a aula da apresentação do curso. Depois vamos para a introdução à filosofia medieval. Olha lá. Então, introdução 1, roteiro, bibliografia, filosofia e teologia, cristianismo 1, 2, 3 e 4. 8. Introdução 8 ainda. Textos críticos e os grandes problemas do cristianismo. Aula 9 da introdução, o prólogo de São João. O prólogo de São João é o texto que faz a mediação entre o cristianismo e a filosofia grega. É um texto importante. No início, era o verbo. No início, era o logos. O logos. Não tem palavra mais filosófica do que o logos. Depois, as aulas sobre Filon de Alexandria, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Bom, muito bem. Aí vem. Deixa eu mostrar as sessões. Primeiras sessões. Patrística grega, século 1 e 2, os apologetas. A patrística grega, é século 2 e 3, é a escola de Alexandria. Depois, a patrística grega, século 4 e 5, e os padres capadossos. Depois, a patrística latina. Depois, Santo Agostinho. Aqui é só Agostinho. Depois, a gênese da escolástica e a lógica medieval. A escolástica dos séculos 11 e 12, a escolástica do século 12, filosofia árabe e judaica. Depois, a escolástica do século 13. Aqui é só Tomás Jaquino. Leituras complementares, a escolástica do século 13, décadas finais, a escolástica do século 14. E aqui vem Guilherme de Oca. E aí acaba o curso. Mas nós teremos esses aprofundamentos. Então, temos aqui o aprofundamento dessa síntese temática. Lógica, física, metafísica, psicologia e ética. São esses os temas que eu esqueci aqui também. Depois, vamos ter um aprofundamento mais histórico. Quando o nosso mundo se tornou cristão. É um texto que eu vou ler com vocês do Paul Wendt. Depois, uma apresentação breve sobre um tema que vai ser, na verdade, um curso separado. Grandes questões metafísicas do cristianismo. Aí temos duas aulas importantíssimas que tratam de uma visão sinóptica da filosofia. Depois, dois módulos complementares. Nesse módulo aqui, eu trato da natureza do tempo. É um tema que nós vamos trabalhar várias vezes ao longo de vários autores. Então, eu criei um módulo específico sobre a natureza do tempo. E esta aula sobre o desafio ontológico. São três aulas também. E ao fim do curso, e você pode até fazer isso no começo, se for o caso, eu dou aqui como uma espécie de bônus um minicurso, que é um resumo das aulas mais importantes do meu curso de estratégias, táticas e técnicas de aprendizagem no método Como Estudar. Então, você vai ter 30 horas de aulas sobre técnicas de estudo. Isso aqui vai ser fantástico para você aprender melhor, seja lá o que for. Bom, então vamos lá. Bom, aqui são... Agora eu vou apresentar mesmo item por item, tá bom? Então, as orientações metodológicas iniciais do curso. Então, a minha apresentação, vou apresentar o meu currículo, vou apresentar o projeto Filosofia 3000. Vou falar sobre a metodologia de ensino. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho mais isso aqui para ficar mais visível para vocês. Então, eu vou fazer a gente... Aqui, acho que ficou melhor, né? Então, olha lá. Então, metodologia de ensino, como assistir às aulas, metodologia de aprendizagem, como aprender melhor, metodologia de avaliação, para aprender melhor, e roteiros de estudos. Considerando que o projeto Filosofia 3000 vai ter mais de 50 disciplinas, se por um acaso a sua instituição assina todas as nossas disciplinas, eu estou dando aqui um roteiro de como atravessar todas elas. Bom, aí vem a apresentação do curso, que é essa aula. A introdução que eu já apresentei para vocês. E agora vem os apologistas. Então, olha lá. A aula Tempo-Eixo. Essa aula Tempo-Eixo e a ideia de transcendência é aquela aula 16, que eu falei que é absolutamente importante que você assista. O Proto-Cristianismo e a Filosofia Pagã, o Noteísmo Cristão e o Enoteísmo Pagão de Apuleio, o Gnosticismo 1 e 2, primeira parte, segunda parte, o Gnosticismo foi o maior inimigo intelectual do Cristianismo, do Proto-Cristianismo. Depois, Bibliografia da Patrística Grega e a Carta de Ogneto, que é praticamente um dos primeiros escritos da Apologética, da Apologética Cristã. Apologetas, o Quadratos, Apologetas e Justino, Apologetas e Justino, Tassiano, Atenágoras, Teófilo, uma síntese dos problemas estudados, Celso, um dos primeiros anticristãos, depois Irineu, e aí, três aulas complementares sobre o Médio-Platonismo e o Neoplatonismo. Agora, vamos para a Patrística Grega do século II e III. Temos a Escola de Alexandria, as escolas pagãs do início da Era Cristã, a Escola de Alexandria com o Pantene e Clemente, depois Clemente de Alexandria, que é o mesmo Clemente que disse, Orígenes, três aulas sobre Orígenes, nessa última aula a gente vai ver Gregório, Taumaturgo e Metódio. Depois, Porfírio contra os cristãos, Porfírio, seus confrutadores, os autores cristãos que confrutaram Porfírio, depois Constantino e o Édito de Milão, ou o Edito de Milão, que é aquele texto que torna o cristianismo uma religião permitida. O cristianismo não é mais proibido. Depois, vamos para a Patrística Grega do século IV, V, com os padres capadócios. Antes de entrar nos padres capadócios, nós vamos ter o problema do arianismo. Não dá para entender esses outros autores sem saber o que foi essa heresia do bispo Ário e Aécio e de Eunômio, que eram cristãos, mas foram considerados cristãos heterodoxos, cristãos não ortodoxos, depois considerados cristãos heréges. Tenho duas aulas complementares aqui, sobre memória e linguagem, porque Eunômio vai tratar do problema da linguagem. Depois, uma aula de leitura sobre o arianismo. E aí vem os capadócios, Basílio Magno, que é irmão de Gregório de Nissa, que é irmão de Macrina, uma aula mais temática, sobre uma nova visão de mundo. E depois, a medicina de Galeno na era imperial. E aí, o último capadócio, que é Gregório de Nazianzena. Todos esses quatro autores aqui, como eu disse, Basílio é irmão de Gregório de Nissa, que é irmão de Macrina, os três são santos. E depois, vamos ver Gregório de Nazianzena, que é amigo dos três irmãos. Depois, vamos ver a hipátia de Alexandria, que é uma mulher. Aqui, nós teremos o estudo de duas filósofas, a Macrina e a hipátia de Alexandria. Quatro aulas sobre a hipátia. Sinésio de Sirene, as heresias, a elaboração da hipodoxia, o maniqueísmo, os concílios, e depois, uma aula repetida, que eu retirei lá do meu curso de História da filosofia antiga, tratando da ciência na era imperial. Pseudo Dionísio e Heropagita, João da Macena, o máximo confessor e o fim da Patrística grega. A Patrística latina, a introdução à Patrística latina, Tertuliano, Novaciano, Cipriano, uma aula complementar sobre o estoicismo, Minúcio Félix, Arnóbio de Sica, Lactâncio, Caio Mário Vitorino, Hilário de Poitier, Ambrósio de Milão, Jerônimo de Girônimo e Fino. E aí vem Agostinho. Então, aqui nós temos a leitura do livro-arbítrio, a leitura das confissões, o tempo em Agostinho, a memória em Agostinho, a antropologia e a ética de Agostinho. Então, temos aqui a vida, a sua conversão, bibliografia, a obra, o filosofal na fé, a metafísica da interioridade, o córgito agostiniano, a sua teoria do conhecimento. Enfim, vamos aprofundar Agostinho. Aí vamos para a escolástica, o começo da escolástica e a lógica medieval. Então, vamos começar com a apresentação de Boeste e das universidades e aí uma apresentação sobre os universais. Eu vou ler com vocês aqui, não vou explicar porquê, mas vou ler um texto do Jorge Luiz Borges chamado Funes, o Memorioso. Se você assistir às aulas, você vai entender porquê. E aí eu vou colocar todas essas aulas aqui de lógica como complemento. São 22 aulas de lógica. Lógica, lógica mesmo. Retiradas lá do meu curso de lógica. E vale a pena assistir. Vocês não vão encontrar aulas de lógica com esse tipo de exposição. Depois vem a cultura monástica e escuta eríúdina. Aí vamos para o século XI e século XII. Anselmo de Aosta, Pedro Abelardo, as escolas de Chartres, as escolas de Paris, a escola de São Vítor. Vamos ler aqui o famoso texto de Das Calicom, de Hugo de São Vítor. Vamos ver aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito trechos, que são, na verdade, como se fossem três capítulos desse livro. Aí vem a filosofia árabe, os primeiros contatos com o Islã, Al-Kind, Al-Fahabi, Avicenna e Averroes. E uma aula sobre a filosofia judaica. Agora vem, agora chega Tomás de Aquino. Uma apresentação sobre o século XIII, os roteiros doutrinais do século XIII, os primeiros filósofos, Guilherme de Alverme, Alberto Magno, que é o professor, o mestre de Tomás de Aquino. Vou falar um pouco sobre São Boaventura, depois vou falar de novo sobre ele. Mas aqui, antes de começar o tratado de Tomás de Aquino, vou falar um pouco sobre Boaventura. E aí vem, olha só quantas aulas de Tomás de Aquino. Temos aqui um glossário, um glossário, com aproximadamente 30 termos sobre 30 termos do vocabulário filosófico e teológico de Tomás de Aquino. Sendo que os mais importantes são o termo da analogia e o termo do ser. Então, é um glossário. Vou ler com vocês um texto que apresenta esses termos e vamos explicar. Depois, a metafísica do existir, a lógica, a antropologia, a ética, os opositores do tomismo e aqui, dois textos, nós vamos ler dois textos sobre Tomás de Aquino. As leituras complementares, as provas da existência de Deus, nós vamos ler aqui, o Dente e a Quessência, o texto de Etienne Gilson, a Suma Teológica, enfim, mais dois textos aqui que nós vamos ler sobre Tomás de Aquino. Aí vem As Décadas Finais com o Movimento Franciscano, inclusive Boa Aventura de novo, o Averroísmo Latino, Roger Bencon, Grossi Tete, João dos Escocos e uma revisão sobre o nominalismo. Já estamos chegando ao fim. E aí vem a apresentação de Guilherme de Oca com 16 aulas sobre Guilherme de Oca e todas as condenações que atingiram não só o aristotelismo, como atingiram, inclusive, São Tomás de Aquino. Certo? E depois nós vamos ter esses módulos de aprofundamento. Está bem? Então, esse aqui é o nosso curso de História da Filosofia Medieval. Eu espero que você goste, eu espero que você faça a assinatura. Você pode fazer a assinatura individual. Se você vir aqui um preço muito elevado, é óbvio que essa assinatura não é individual, é a assinatura semestral. Nós temos um valor para as instituições, as instituições e a assinatura é semestral. E nós temos um valor individual, que é um valor bem módico para que você possa fazer o curso no ritmo que você quiser impor para você mesmo. Está bem? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua atenção. E... Olha só quantas... Olha só quantas aulas. Olha só para você ver. Está vendo? Então, é um curso bastante amplo. Eu gostaria de falar curso completo, não existe isso de curso completo em filosofia. Qualquer autor que você pegar aqui, até o menos importante, você consegue passar a vida inteira estudando ele. Está bom? Então, falar que é um curso completo seria muita pretensão da minha parte. Mas, é um curso mais completo do que a maioria dos cursos que nós temos por aí. Está bom? E bem abrangente e com um cuidado técnico cujo nível está bem acima da média. Então, espero ver você aqui dentro do nosso curso. Está bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.